Eu aprendi aqui no BBB, eu posso chorar Tristeza me lembra de se sentir sozinho, escondido É muito mais louco do que eu imaginava Não é só um jogo, não é só sobre quem você vai botar no paredão Ou a pura do líder que você vai ganhar, ou a do anjo Não é só sobre isso, isso aqui é um jogo de relacionamento E de aprendizado, você tem que entrar no...